Música Ninguém precisa ter xilique não Estou aqui em missão de paz Aliás de muita paz Quero saber qual das duas é responsável pelo periquitão Sou eu seu garangal Por que? Quero saber por que não está aberto Porque ainda é muito cedo Dou meia hora para que não está aberto Meia hora? Não dá seu garangal O que? Sem contar que tem que procurar pelo mato Logo que levantar as meninas precisam ir na missa Como é que é? É O seu garangal sabe como é que a gente vive cheia de pecado E essa aqui? Eu sou visita, seu garangal Como é que é? Mulher de coronel, seu garangal Não gosto Muito trabalho para todo proveito Bom, então pelo menos de tarde quero o periquitão aberto Não senhor Só depois da novena O que? Sim senhor É uma promessa que estamos pagando Promessa? O seu garangal não ouviu falar que o periquitão foi reconstruído não faz muito tempo? Ah, escutei uma conversa assim Pois foi um incêndio que nós mesmos fizemos O que? Vocês tocaram fogo? Foi Porque não tinha dia que não aparecia um caso de febre dos macacos E levava todo mundo Levava as meninas, levava as visitas E até coronel que é bem mais forte Se finava de pelo menos dois por semana Aí fizemos a promessa e a desgraça parou Pelo menos? Depois do incêndio parou Mas nós lemos bem no olho da santinha A da promessa Que se a gente parasse um dia com a novena Bom, então De noite quero todo mundo lá, hein? E você também, dona visita A minha é joia falsa Mas há gosto para todo mundo Vamos embora do mais Virgi, ele dá medo, não? Há coisas no mundo que dão mais medo. A mentira. A falsidade. Não me engano.